Olá, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou contar pra vocês 10 curiosidades sobre a cultura britânica no trabalho. Eu observei essas curiosidades ao longo dos 11 anos que eu trabalhei aqui no Reino Unido. Antes de eu começar, eu queria pedir pra vocês pra assinarem meu canal e compartilharem esse vídeo com os seus amigos. Primeira curiosidade, eles aqui têm a cultura do work to live e não o live to work. Ou seja, eles trabalham pra viver e não vivem pra trabalhar. Então eles cumprem os horários de 9 às 5 no escritório, deu 5 horas, tchau, vão embora. Segundo, os britânicos não escovam os dentes após o almoço. Na verdade, não são só os britânicos, não. Eu tive um amigo da Alemanha que disse que a dentista dele é alemã. Recomendou que ele não escovasse os dentes após as refeições e deixasse que os dentes se auto-limpassem. Então eu acho que é uma coisa assim mais europeia, tá? Inclusive, eu já recebi olhares no banheiro quando eu fui escovar os meus dentes depois do almoço. É muito engraçado. Outra curiosidade, eles não tiram uma hora de almoço. Os almoços são muito rápidos e eles trazem a comida ou compram um sanduíche e comem no escritório. A quarta curiosidade é que quando você vai comprar comida em algum lugar, se você pede a comida pra viagem, que é chamado takeaway, você paga um preço que é um pouco mais barato. E aí, eu acho que isso reforça essa cultura de não comer em algum restaurante, mas sim trazer a comida pro escritório. Quinta, geralmente quando o tempo tá bom e tá fazendo sol, os trabalhadores, os empregados, vão, pegam o seu almoço e vão almoçar no parque. Só que, na verdade, é em qualquer lugar que tem uma graminha verde que eles possam sentar, ou uns banquinhos. E aí, não só os parques, mas como os pátios das igrejas e também os cemitérios. Gente, sim, cemitérios. As pessoas vão almoçar, sentam, fazem a sua refeição, conversam e tá tudo na boa. Sexto, as reuniões são super pontuais. Tanto reunião presencial, como reunião por telefone, ou até uma conferência, algum evento, sempre começa na hora marcada e termina na hora marcada. E se passar um minutinho depois da hora que tá prevista pra terminar, você já vê as pessoas levantando, saindo, se é uma reunião menor, eles falam olha, eu tenho um compromisso, tem uma outra reunião, eu tenho que ir. Então, ninguém tolera muito ficar depois da hora que foi marcada alguma reunião ou algum evento. Eu acho que o legal disso é que eles entendem que as pessoas têm os seus compromissos que já tinham sido marcados anteriormente. Ninguém fica olhando assim de cara feia pra um que levantou e saiu por causa disso. Eles sabem que os horários têm que ser respeitados. Sétimo, sexta-feira é dia de Fish and Chips, que é o famoso peixe frito com a batata frita aqui deles. Então, os restaurantes estão servindo Fish and Chips, as cantinas das empresas servem Fish and Chips. Então, sexta-feira é o dia. E eles geralmente comem a batata frita deles com vinagre, que quem se acostuma adora. Eu, pessoalmente, não gosto muito não. Oitavo, eles têm uma certa mania de marcar reunião na hora do almoço. Então, não tem aquele respeito de que o almoço é de meio dia a uma. Não, eles marcam reunião, marcam conference call. E isso é uma coisa assim, bem tranquila, bem normal aqui. Não é que nem no Brasil, que a gente sabe que tem que evitar marcar alguma coisa na hora do almoço. A gente respeita, mesmo que essa regra, entre aspas, não esteja escrita em lugar nenhum. Nós, brasileiros, respeitamos isso. Mas aqui não existe essa regra, né? Eles marcam mesmo e quem quiser que vá. Nona, o chá das cinco realmente é um costume deles. Então, toda vez que a gente está no escritório, mais ou menos perto das cinco horas, a gente vai com os colegas e toma o chá. Chá preto com um pouquinho de leite. No início, eu achava assim um pouquinho esquisito, eu não gostava. Mas agora eu me acostumei e acho que é muito bom, vale a pena. E décimo, os britânicos, eles não se socializam muito com colegas de trabalho. Mas eu percebo que a melhor maneira de se socializar com os colegas é ir para o pub depois do expediente. Por sinal, os pubs ficam lotados, as quintas-feiras, a partir de umas cinco horas, quando todo mundo termina o trabalho. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui embaixo para mim de quais são as curiosidades no país que você vive. Porque eu vou adorar saber. A gente se vê semana que vem. Não esquece de assinar meu canal. E um beijo. Sucesso!